Aplausos Na hora mais difícil Quando tudo parece perdido Dá glória ao Senhor E derrota o inimigo Aleluia Oh, aleluia Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente No final a gente vence Aleluia porque a luta continua Aleluia Oh, aleluia Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente No final a gente vence Aleluia porque a luta continua Nessa hora de agonia Quando a noite é tão fria A tristeza invade a alma E não amanhece o dia E parece não ter jeito Essa dor dentro do peito Aleluia porque a luta continua Aleluia Aleluia Oh, aleluia Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente No final a gente vence Aleluia porque a luta continua Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia porque a luta continua Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente Aleluia vai em frente É que a gente não se rende Não se entrega, não se vende Mesmo a vida cedo dura No momento de amargura Deus o canto Aleluia 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 Oh, aleluia Vamos lá em cima, vai Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente No final a gente vence